Vamos pegar o nosso herói aqui né, deixa eu ver aqui qual é o herói que eu vou pegar, viu. Deixa eu ver o que é que eles vão pegar aqui. Pegaram o Morgana. Pegaram o Morgana. Pegaram o Morgana. Pegaram o Morgana. É pegar o Varus mesmo. Varus. Pegaram o Morgana. Pegaram o Morgana. Pegaram o Morgana. Pegaram o Morgana. PalermoRA. Tá sint體. V經 cameras com sempre. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Onde está ele? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que não faz mal a ninguém Os caras vão levar aquela torre lá embaixo Mas aí eu não tomei aí Seu tempo destruiu a torre Mas aí eu não tomei a minha arma O inimigo foi eliminado Neutralizado Seu tempo destruiu a torre Ação E ação Eu quero ter que ir ao lado de você Ação 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 É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acho que não vai dar nem tempo de eu entrar mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.